Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta segunda-feira começa agora. Nessa madrugada, uma empresa de ônibus paralisou as atividades e prejudicou cerca de 15 mil pessoas. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Bom dia, foi isso mesmo. O motivo da paralisação não foi informado pelo Sindicato dos Rodoviários. O certo é que pelo menos 15 mil pessoas que dependem do transporte público da empresa sair foram prejudicadas na manhã desta segunda-feira. De acordo com o Sinetran, dos 116 ônibus da empresa que opera com 17 linhas aqui na capital, nenhum deixou a garagem das 4 horas até as 5 horas da manhã desta segunda-feira. O Sinetran informou que não foi comunicado com antecedência pelos rodoviários sobre a paralisação e por esse motivo deve acionar a Justiça do Trabalho. Eu volto com você ao estúdio. E no domingo, bandidos armados tentaram invadir a unidade prisional do Puraquequara, na zona leste da capital. Durante a tentativa de resgate, eles atiraram contra os policiais militares e ainda usaram um explosivo. Tudo começou na madrugada deste domingo. Segundo a polícia, foram entre 6 a 10 homens armados que tentaram invadir a unidade prisional. Eles atiraram contra os policiais e depois fugiram do local. Apenas dois deles foram presos. As equipes rocam em patrulhamento aqui pela comunidade Bela Vista, né, conseguiram interceptar esse veículo, aonde foi visualizado, né, quatro elementos no interior desse carro, sendo que dois deles conseguiram se evadir para uma área de mata, dois foram presos, né. E esses dois indivíduos que foram presos, inclusive, o objetivo deles já era atirar fogo, né, colocar fogo nesse veículo para não deixar pistas. Os suspeitos atiraram contra a guarita com o objetivo de despistar os policiais para que outros três homens colocassem um artefato bem ao lado da unidade prisional. Segundo a polícia, eles queriam resgatar alguns detentos que estão dentro do presídio. Eles ainda tentaram explodir o artefato, mas não conseguiram. Segundo um dos presos, né, que foi apresentado no 14º DIP, eles tinham esse objetivo, né, de tentar libertar alguns presos aqui da UPP. Por causa disso, a polícia também acredita que eles queiram mandar alguma mensagem para os presos da facção criminosa rival, porque o artefato foi colocado no muro próximo a uma área de isolamento onde esses detentos ficam. O grupo Marte foi acionado para destruir o objeto. O artefato vai ser investigado pela perícia da polícia civil. Os dois homens que foram presos são Joel Ferreira Guimarães e Denilson Mendonça do Nascimento, os dois de 19 anos. Eles foram levados para o 14º DIP. A polícia continua os trabalhos para tentar localizar os outros suspeitos que participaram do tiroteio. E mais de 200 pessoas participaram neste fim de semana de uma ação de limpeza no Parque do Mindu, na Zona Centro-Sul da capital. A ideia do evento Atitude Limpa é para tentar conscientizar as pessoas de que é preciso preservar a natureza. Eventos como esse, além de juntar um grupo de pessoas que têm a consciência ambiental para limpar, eles são importantes para irradiar essa consciência e principalmente as consequências hoje das nossas atitudes para o meio ambiente. Cerca de 260 pessoas passearam pelo Parque do Mindu e recolheram lixos do local. Brenner nunca tinha participado de uma ação como essa. Eu fazia, por exemplo, na igreja, limpando a praça, mas não assim, em locais com mata fechada, com igarapé. Nunca tinha feito isso. Segundo os organizadores, mais de uma tonelada de lixo foi retirada do parque, a maioria próximo ao igarapé. Os animais são afetados com isso porque o igarapé é poluído, então isso serve como fonte de alimentação para eles. Então acaba degradando a vida dos animais que moram no ambiente. Isso acontece porque muita gente tem esquecido de cuidar dos lagos e igarapés que ainda restam na cidade. Se chove todo dia em Manaus, com certeza você precisa não colocar o seu lixo na calçada, sabendo que a chuva vai chegar. Se preocupar com aquele menino que vai lá e rasga o lixo para pegar a latinha. Se você puder já deixar o negócio até meio separado, ó menino, tá aqui, ó, não rasgue não, tal. Isso é muito importante. Eventos como este acontecem também em outros estados do país. E no domingo foi comemorado o Dia Mundial do Pilates. E uma atividade gratuita foi feita na Ponta Negra. Cerca de 100 pessoas participaram. A atividade exige concentração e força de vontade. Por aqui, nem o calor desanimou os participantes. Nessi, que nunca tinha praticado o Pilates, foi à Ponta Negra nesse domingo só para conhecer os exercícios. Tô sentindo, assim, trabalho um pouco, né, coisas que não dá pra trabalhar na academia, na musculação, mas é legal, é bom. Mas aí, não cansa muito? Não, um pouquinho. Mas é pra aguentar. Os exercícios parecem ser fáceis, mas os movimentos do Pilates ajudam no alongamento do corpo, melhora a respiração, diminui o estresse e dá mais equilíbrio. O Pilates, ele pode mudar a tua vida. A gente consegue melhorar nosso condicionamento, consegue melhorar nossa postura, consegue fortalecer a musculatura, consegue trabalhar o equilíbrio, trabalhar a coordenação. Então, quer dizer, tem inúmeros benefícios, resultados, basta você começar. Além de realizar o evento para comemorar o Dia Mundial do Pilates, a ideia aqui também foi para que as pessoas conheçam melhor a atividade. Muitas pessoas ainda têm um certo preconceito, achando que o Pilates é coisa só de mulher, mas não é. Crianças podem fazer, jovens, adultos, idosos, grávidas, não existe uma contraindicação e qualquer pessoa pode fazer. João até usou o método como terapia para uma cirurgia no braço e, como já conhecia o Pilates, tirou o domingo para praticar. Cuidar bem do corpo e de uma maneira alegre, uma maneira bem lúdica, como estamos fazendo aqui, é bacana. Com solzinho, com amizade, muitas pessoas, então é muito bom. E olha que não foram só os adultos que participaram, não. Sofia tem 12 anos, ela já pratica atividades físicas e nem pensa em deixar de se exercitar. Acho que faz bem para a saúde, para a gente crescer, ficar bem flexível. E um dia, como eu faço ginástica rítmica, eu quero chegar um dia nas Olimpíadas. Cerca de 100 pessoas participaram do evento. E no fim de semana, também foi realizado o segundo campeonato aberto de tênis. Ele reuniu as feras do esporte na Academia de Tênis, que fica na Ponta Negra. Anuar Filho joga tênis há quatro anos. Ele é uma das promessas do Amazonas no esporte. Ele foi campeão da primeira fase e agora quer superar os desafios que virão pela frente. É a primeira vez que eu entro nessa categoria, espero pelo menos ganhar alguns jogos, só para treinar mesmo e tentar fazer algum resultado. O segundo circuito aberto de tênis tem pelo menos 130 participantes, que vão do infanto-juvenil até dupla-mista. Nós temos várias categorias, onde são primeira classe, segunda classe, terceira classe, ladies, quinta classe, sexta classe, ou seja, vários níveis onde todo mundo possa se encaixar e participar do campeonato. O Anderson Nascimento veio da Bahia e está há 17 anos em Manaus. Hoje é professor de tênis e participa do campeonato. Para ele, o esporte no Amazonas vem crescendo. O tênis em Manaus tem muitos altos e baixos, mas tem muita gente boa jogando, a gente tem bons garotos. E temos as outras categorias do torneio aqui que a gente organiza, que é até a categoria pró, que são os melhores de Manaus na categoria principal. O campeonato vai até o dia 14 na Academia de Tênis, na Ponta Negra, zona oeste da capital. É um esporte muito bom, onde você perde bastante caloria aqui, é um esporte que é agradável, onde você também pode tirar seus estresses aqui também. E nesse domingo foi o encerramento da Copa RM de futebol aqui em Manaus. 24 duplas participaram da competição. Lucas joga há pouco tempo a modalidade, mas não consegue esconder a paixão pelo futebol. Foi a primeira vista, vi meus amigos jogando, comecei a praticar, gostei, estou até hoje aí treinando e praticando, essa brincadeira é boa. Na competição desse fim de semana, 24 duplas participaram dos jogos, mas só aqueles atletas que começaram há pouco tempo a jogar. A ideia é que a modalidade cresça mais no Amazonas. Futebol é para todos mesmo, e essa etapa foi muito boa, a gente iniciou uma parceria junto com a federação, iniciando essa Série C, e mês que vem vamos fazer a Série B e em seguida a Série A. Lucas e Alex conseguiram chegar na final. A partir da escolinha aqui a gente começou crescendo e agora a gente já vai para uma categoria acima e representar bem a nossa escolinha do X9 aí, que vamos para cima. Futebol é uma coisa viciante, é um esporte que fica no sangue, cara. Eu não tenho nem o que falar, só chamo a galera para vir participar que vocês vão ver o que é isso. E além da animação dos jogadores, a torcida também marcou presença. A proposta de público é bem maior depois, e cara, é um esporte apaixonante. O outro torneio de futebol vai ser no próximo mês. Muito esporte no fim de semana, né? Ainda bem. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Tchau.